No vídeo de hoje, eu vou ensinar a desenhar um carro de corrida. E se você quer aprender, então, vem comigo. Vamos começar pelo pneu da frente. Ele é um pneu menor. Então, você vai fazer um círculo, não faça ele muito grande. E dentro, bem no centro, faça um outro círculo menor. Agora, saia com duas linhas aqui do pneu, assim, para o lado. Faça duas linhas grandes, uma em cima, outra embaixo. E agora, nós vamos fazer o pneu traseiro, que é um pneu, assim, maior. Então, faça um grande círculo e dentro, no centro, você vai colocar um outro círculo menor. Agora, nós vamos fazer uma linha inclinada, bem aqui dentro, aqui na frente. Então, você vai descer uma linha aqui, levemente inclinada. E agora, você vai curvar uma linha, assim, para a frente. E vai trazer até aqui, mais ou menos, onde está o pneu. Passe uma linha aqui embaixo para fechar. Ela tem que ser na mesma direção da linha do meio. E ainda, na mesma direção da linha do meio, você vai fazer uma pequena linha aqui atrás. Agora, nós vamos inclinar uma outra linha, só que ela vai ser aqui, e maior. E você vai curvar uma linha que vai trazer até aqui, onde está essa linha. Então, saia daqui de cima e curve ela até aqui. Bem aqui atrás, você vai colocar duas linhas, assim. Vai fechar em cima com um pequeno trapézio. Passe uma linha, incline uma linha, assim, de cada lado. E passe uma linha aqui em cima para fechar. Vamos fazer o piloto? Você vai fazer o meio círculo bem aqui dentro. Porque nós vamos fazer só o capacete do piloto. E aqui na frente, aqui dentro, você vai fazer uma letra U, assim, só que ela vai ser deitada. Agora, é só colocar um pontinho aqui para o olho. E subir uma pequena linha curvada aqui dentro para a boca. E agora, vamos nos divertir colorindo? Use as cores da sua preferência. E se você gostou, curte, comente e compartilhe.